Acompanhe agora as emoções do capítulo 94 de Poliana Moça, nesta quinta-feira, dia 28 de julho. Yu Peklo coloca o uniforme da escola em pinote e o remove da casa de máquinas, antes da Ruth e Elo irem para o esconderijo. As crianças colocam o pinote em um baú. Roger encontra com Otto e Marcelo. O irmão mais velho Otto diz que tem provas do envolvimento dele com Walt Disney. Song admite para Helena que teve inveja ao gravar o vídeo. Helena acha que exagerou, mas adorou, que expôs Poliana. Otto explica para Roger que sabe sobre a terceira integrante de seu bando. Dona Branca fica incomodada com o comentário de Tânia. Celeste fica em choque e chora ao saber da morte da mãe. Formiga vista Celeste saindo do CLL. Ele oferece ajuda e ela pede para ele sumir da vida dela. Ruth chama Eugênia e Davi para uma reunião. Eles descobrem que os filhos mentiram e vão atrás de pinote pela escola. O menino de madeira foge da Ruth Bular. Camuflado, ele segue Mario até a sua casa e se esconde na residência. Magabelo descobre sobre confissões mentirosas de Eugênia. Eric chama Poliana para ir à sua casa e conhecer os pais. Ele alega que será bom para a família dele. Poli questiona o pai sobre o convite do Eric. aqui.